Olá pessoal, hoje nós podemos entrar na segunda declinação latina. Vocês estão lembrados de que nós falamos que em latim existem cinco declinações. Nós vimos a primeira e nós vimos também os verbos de primeira conjugação, vimos o verbo ser e o predicativo do sujeito, agora então entramos na segunda declinação. Na primeira declinação, me lembro de ter falado com vocês que na primeira declinação o nominativo singular termina sempre em a. Nós demos o exemplo da palavra estrela, agora a palavra lua. Veja, luna termina em a. Luna tem o genitivo singular terminado em ae. O que me informa que a palavra lua pertence à primeira declinação. Isso tem que ficar bastante claro na nossa cabeça. O mesmo já não acontece na segunda declinação. A segunda declinação latina pode, o nome nativo singular pode terminar de quatro maneiras diferentes. Veja, ela é um pouquinho mais complexa do que a primeira. a primeira, todas as palavras do nominativo só terminam em a. Luna, estela, fêmea, cátedra, mensa. Na segunda declinação, o nominativo pode terminar de quatro maneiras diferentes. pode terminar em os, como é o caso de dominos, pode terminar em er, ou caso de puer, puer, formas do nominativo singular. e podem terminar em ir, o caso de vir. E ainda podem terminar em um. O caso da nossa palavrinha vinum, que significa vinho. dominos, dominos, significa senhor. Puer, significa menino, criança. Daí o termo puericultura. Vir, significa homem. Trataremos disso também em outro momento. Homem, no sentido de macho, de viril, de potente. E vinum, significa vinho. Então, observe, o nome nativo singular da segunda declinação pode terminar de quatro maneiras diferentes. Pode terminar em uns, pode terminar em er, pode terminar em ir e pode terminar em um. Pois bem, entretanto, todas elas têm o genitivo singular terminado em ir. Então, o genitivo singular da palavra dominos será domini. dominos, o senhor, domini, do senhor. Genitivo singular da palavra puer, pueri. Então, o menino, pueri, do menino. A palavra vir, o homem, vire, do homem. Genitivo singular, vire. E vinho, vinho, vino, genitivo singular, vini. Ovinho, dovinho. Mesmo com as quatro terminações diferentes no nome nativo, o genitivo singular da segunda declinação sempre em i. Por isso, então, que nós dissemos lá na introdução às declinações que é o genitivo que vai me contar a que declinação pertence. Se eu observo a palavra dominos no dicionário, ela está me dizendo que dominos, ó, vai aparecer dessa forma, dominos, tracinho i. O i está me dando aquelas duas informações importantes. Ela está me dizendo, a palavra dominos pertence à segunda declinação e o genitivo singular da palavra dominos será domini. Domini. Muito bem. Lá na primeira declinação, então, só afirmando aí para vocês que ela pode terminar de quatro maneiras diferentes, no entanto, o genitivo vai ser sempre em i. A forma de encontrar o radical da palavra é tirando a desinência do genitivo. Então, se quero encontrar o radical da palavra puer, puer, que no genitivo será pueri, eu tiro o izinho, vai manter a palavra puer como radical, aí, então, eu acrescento as desinências. Tomemos, então, uma palavra de segunda declinação para declinarmos. Vamos tomar a palavra anel, ânulus. É a forma do nominativo, ânuli, a forma do genitivo. Lembram da primeira declinação? Entendam esse aqui como S de singular. Então, o nominativo singular da palavra, eu estou abreviando mais ainda. Vamos melhorar aqui. Nominativo singular, ânulus. Genitivo. Singular, ânuli. Dativo singular, ânulo. Vocativo singular também, ânule. E ablativo, ânulo. No singular. Lembrando, o anel do anel para o anel. Ó anel. Pelo anel. Melhor aqui meu uzinho. No plural. Nominativo plural, os anéis. Os anéis, ânuli. Genitivo plural, anulorum. Dativo plural, ânulis. Vocativo plural, ânuli, igual ao nominativo. E no ablativo, igual ao dativo, ânulis. Ó. Os anéis, dos anéis. Para os anéis, ó anéis. E pelos anéis. Observe no genitivo plural da primeira declinação, a terminação era arum, estelarum, lunarum, nautarum. Agora é orum. Na segunda declinação. Já disse, estou repetindo, para encontrar o radical da palavra, basta tirar a desinência i do genitivo. Eu tenho então o radical. Ó. Radical da palavra anel, vai até o l, então as desinências. Ó. No singular. Us, i, o, e, o. No plural. I, oro, is, i, is. Muito bem. Qualquer palavra da segunda declinação, cujo nome nativo terminar em us, declina como ânus. Ó, se peguei a palavra dominus, lá do modelinho, dominus, genitivo, domini, tirei o i, ó, o radical vai até o n, dominus, domini, domino, domino, domine, domino, domini, dominorum, dominis, domini e dominis. Então qualquer palavra você vai saber declinar. A primeira declinação, vocês estão lembrados, eu disse, ela é a mais simples, a mais simples de todas, e que precisava ficar bem compreendida. Na dois, ela já apresenta algumas exceções. Exemplo, as palavras terminadas em er, no caso de puer, puer, todas as palavras terminadas em er, no nome nativo, elas têm o caso vocativo igual ao nome nativo, indistintamente. Então se eu for declinar a palavra puer, no nome nativo puer, no genitivo pueri, no dativo puero, no acusativo puerum, acusativo, no vocativo puer, é isso que eu estou dizendo, sempre o vocativo será igual ao nome nativo, e o ablativo puero, igual ao dativo. Uma das exceções, também deixo claro isso lá no e-book, as palavras da segunda declinação terminadas em er, e que cuja desinência, a desinência é esse er ali, for imediatamente antecedida por uma consoante, como é o caso da palavra livro, liber, liber, terminou em er, portanto, da segunda declinação, libre, e tem um bezinho aqui antecedido, é uma consoante. Essas palavras, bastante atenção, essas palavras perdem o e, no caso genitivo, e por conta disso, nos outros casos. então o genitivo singular da palavra livro, em vez de liberi, será li-bri. Ó, perdeu o e, libre, diferente de liberi. Atenção, os nomes próprios terminados em i-us, i-us, como é o nome de, é, o caso de Caio, no latim Caio, 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 Virgílius, Antônio, Antônios, ó, i-us, 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 e tem muitos outros, tem Túlius, Július, etc. Estes nomes têm o vocativo singular feito por um só i. Vou tomar aqui a palavra Caio, tracinho i, o i está dizendo Caio é da segunda declinação, então o genitivo de Caio será Caio, i, com dois i's no genitivo, por quê? Porque ele já tem um i aqui, e a terminação do genitivo termina em i. Então, pela lógica ou pelo modelo lá de dominos, seria Caio, que no vocativo singular. Entretanto, o vocativo singular será Caio, e o vocativo singular de Virgílius, Virgíli, vocativo singular de Antônios, Antony, com apenas um i. na segunda declinação, a palavra Deus, talvez ele por ser Deus, ele quis ser um pouquinho diferente, né? A palavra Deus, nominativo Deus, genitivo dei, termina em i, pertence à segunda declinação. A palavra Deus se declina igual, seguindo a palavra de, o modelo lá, dominos, com exceção que o vocativo singular da palavra Deus será Deus mesmo. Então, se declinaria assim, Deus, dei, deu, Deus, de Deus para Deus, vocativo Deus, igual ao nominativo. E, o ablativo deu, os demais casos, então, exceção aqui da palavra Deus. No plural, no plural, a palavra Deus, no nominativo, pode ser de, ou então, de i, com dois i's. Normalmente, no plural, se usa minúsculo, porque não se refere ao Deus verdadeiro. no genitivo, pode ser deorum, ou deum. E no dativo, também pode ter duas formas, diz, ou então, de i's. No vocativo, de, os, e no ablativo, pode ser diz, ou de i's. Também, está bem exemplificadinho lá no e-book. Como vocês perceberam, segundo a declinação, ela já tem mais exceções, porque o nominativo, o nominativo pode terminar de quatro formas diferentes, ar, e, us, er, e, ir, e um, quatro formas diferentes. As palavras terminadas em er, têm o vocativo singular igual ao nominativo singular. As palavras terminadas em er, antecedidas por uma consoante, elas perdem o e no genitivo, e por conta disso, em consequência, nos demais casos. Os nomes próprios da segunda declinação, terminados em ius, Antônios, Virgílios, Cálios, Túlios, e por aí vai, o vocativo singular é feito por um só i. E a palavra Deus, que tem uma declinação específica, também mostramos lá no e-book um modelinho de como que se declina a palavra Deus. A expressão, meu filho, que no latim, na forma do nominativo, seria meus filhos. Essa expressão quer dizer meu filho. Tem o vocativo singular, também, feito por um só i. Então, o vocativo singular de meu filho, eu quero dizer, ó, meu filho, tome jeito, eu digo, mi, fili, também com um i, somente. Ao passo, se eu quero dizer, ó, meus filhos, no plural, então eu vou dizer, fili, mei. Só para mostrar que no singular, ele também é feito por um só i. e esses exemplos nós tentamos aí durante todo o tempo da disciplina mostrar para vocês por meio do e-book, nas nossas falas, nos tira dúvidas, aí podemos esclarecer melhor. Tá? Então, estudem bastante aí a primeira declinação, a segunda declinação, acredito que tenham entendido bem a primeira, não se esqueçam daqueles casos e um bom trabalho para vocês. Música Música